Eu ainda não fiz, agora ela já fez ontem. Já fez ontem, do dia todo, pau. Olhou, sorriu, manioca no bom brilho. Beijei na boca de uma velha de 80 anos. É muita água, minha filha, da sua princesa. Vem meus coisados, estamos iniciando aqui a gravação do Maceio Fest. E olha quem está atrás de mim, ó. A harmonia do samba tocando daquele jeito. Vem, vem para o Fui 7, que aqui hoje vai rolar a resenha daquela. Deixa o like, compartilha, manda para todo mundo, porque aqui, ó, está cheio de coisado, papai. Deixa eu falar aqui com essas meninas. Elas estão comprando aqui, vamos falar com elas. Boa noite, boa noite, meninas. Boa noite. Quantas vezes vocês já vieram aqui para o Maceio Fest? Gente, já perdemos as contas de quantos Maceio Fest a gente participou. Você é de Maceio? Sou. Ah, então tá bom. De Maceio, eu vou fazer umas perguntas para você básicas. Vamos ver se você vai passar no nosso teste hoje. Já fez alguma loucura aqui no Maceio Fest? Primeira vai ser essa noite. Primeira vai ser hoje. Primeira vai ser hoje. Vamos cobrir a loucura dela. Olha a quebradeira. Deixa eu chegar aqui nesse casal, viu? Boa noite. Boa noite. Tá devendo ele? Tá, tá devendo. Qual foi a sua maior loucura que você fez aqui no Maceio Fest? Eu ainda não fiz, agora ela já fez ontem. Já fez ontem? Deixa eu falar com ela, qual é o seu nome? Venha cá, fez. Não, você não tem cara de quieta, não. É verdade. Qual o bloco de vocês? Ah, o E. Então hoje vai rolar o E. Hoje vai rolar o E. Combina com ela. Vai ter o E. Só você que não vai fazer loucura hoje. Vamos fazer, já tá combinado aqui. As três estão na pista, né? Estamos na pista. Então hoje pode tudo. Conta aí, qual foi a sua maior loucura que você fez aqui no Maceio Fest? Eu não fiz nenhuma loucura ontem. Ah, não fez ontem, ficou com três. Foi seu recorde ou já foi ficou com mais? Foi. Foi o recorde. Foi. E hoje promete o quê? Não sei não. Tem que dobrar, né? Isso, 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 isso. Oh, tá distraído aí, pai? Não. Tá fazendo storiesinho? Não, postando foto. Tá postando. Qual foi a sua maior loucura que você fez no Carnaval? No Maceio Fest, a primeira vez? Primeira vez. Então hoje vai ter alguma loucura? Não sei. Tô chegando agora. Mas já fez alguma loucura no Carnaval? Não. Pensou? Não. Já fez? Não, 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 não. Hoje vai ser a primeira vez com o marido? Acredito que não. Vai fazer loucura hoje? Se depender dele, não sei. Quem bebe mais dos dois? Eu. Coisa brava. Qual o bloco hoje, Aue? Eu, Aue, Cláudia Leite. Cláudia Leite. Hoje vai ter Aue? Com toda certeza. Sempre tem que ter, né? É verdade. Jéssica. Oi, meu amor. Hoje, a sede de onde, Jéssica? Sou daqui, de Maceió. De Maceió. Qual foi o seu recorde de bocas beijadas num Carnaval? Ou numa prévia de um Carnaval? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que foi umas 13. 13? Eu acho que as loucuras vão ficar em off, mas eu acho que a maior loucura foi ter ficado com alguns, algumas noites. Alguns? Qual foi o seu recorde? Quantas bocas? 10. Eu vou dizer o número, você vai dizer mais ou menos. Tá, diz. Vou botar baixo logo, 5. Tá bom, menos vai, né? Menos! É sério, Jéssica. Eu tô quietinha. Não é não. Eu vou gravar com você porque eu gostei do seu estilo. Jéssica, direto de Maceió, prometeu 10 bocas diferentes hoje. Não. Que isso? Ela também tá estilosa. É, de Pernambuco. Vocês são de Pernambuco? É. E eu sou de Aracaju, quer dizer, nós somos de Aracaju. Descei um afé lá. É, não entendi o que você falou. Eu descei um amor lá, em Aracaju. Você tem um amor em Aracaju? É, descei lá. Olha que sacana, deixou amor em Aracaju e veio pra Maceió. Atrás de Bel. Atrás de Bel. Atrás de Bel, Marcos. Tudo por Bel, até a barbinha aparece com a de Bel. Obrigado. Gostosinho. Gostei da pegada aqui, ó. Porra, olha aí, ó. Saradão. Pronto, né? Maravilhoso. Jéssica falou que hoje vai beijar dez bocas diferentes. Você vai ser quantas hoje? Rapaz, eu só posso uma. Porque tá acompanhado? Acompanhado, é. Cadê? Tá aí, tá aí. Ah, ele. Mas por que safado falou que vai beijar três hoje? Complicou. Os conterrâneos de Aracaju aqui no Maceió Fest, rapaz. Quer dizer que vocês já seguem o canal. Já seguem o canal. E você também, pai. A gente é de socorro, na verdade. Você é de socorro. Fernando Colo! Ele vai beijar só uma boca, que é a minha. Exato. E eu vou beijar só a boca dele. Mas se escapar aquela fugirinha pra ir no banheiro. Não dá, não dá. Não dá. É fiel. Ele é marcação encerrada. Eu sou fiel. É marcação encerrada aí, Lê? Ele é. Eu sou fiel. Eu sou fiel. É mentira! Que bagunça é essa aqui? Eu adoro, adoro. Estou confiado. É muito errado, muito errado, muito tristeza. É muito trabalho, muito trabalho, muito errado. E não me perdoa, você vê. Eu vim no Bato e Volta. E passei três dias aqui. Encontrei um cara e... Conheceu o cara e ficou. Foi. Vamos ficar aqui. Aí eu fiquei. A noite do dia todo? Pau. Foi. Ai! 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 Chegou quando aqui? Chegamos ontem de noite. Já estamos 10 de manhã bebendo, não dormimos e estamos acordados aqui ainda. Cara, é coisa... Pô, Aracaju, amor, raiz, pô. Seis de pano, seis de pano, pô. Perceba! Se você encontrar a pessoa de anos atrás aqui, como é que fica a pessoa que está lá em Aracaju? Ah, assim. A gente tem que curtir um momento. Ah, o que valeu um momento? Um momento. Relacionamento aberto. É, aberto. Ah, então é sim. Gostei, hein? Na verdade. A minha esposa que está assistindo aqui agora, gente, fala com ela para também abrir. Letícia. A Letícia, abre o relacionamento. Letícia, abre o relacionamento. Vem pra Maceió Fest. E libera. E me libera, né? Libera. Libera que tudo acontece pelo momento. Entendeu? O comando é ela. Sabe causar. Não sabe. Não sabe. Essa não. Está na mesma vibe dele hoje? Na mesma. Beber, transar, fumar, amar e sorrir. E sorrir. Viver como se fossem os últimos dias de vida. Pô, eu gostei. E a gente tem que viver como se fossem os últimos dias. Você quer romance? Não. É putaria. Total. Pegada do KVH, bai. Que pegada da porra é essa aí? Aqui é assim, meu amigo. Em Maceió a pegada é diferente. Caralho. Pegar a viagem, pegar a mulher, pegar o que tiver. O que vier. Não tem peneira. Não tem peneira, não. Olhou, sorriu. Manioca no bombrilho. Está com o saquinho do geladinho aí? Saquinho do geladinho? A camisinha. Porque hoje, se for transar, tem que estar com preservativo. A gente arruma, dá um jeito. Está vendo aí? Pega um saquinho ali do churrasquinho, insola e acabou, resolveu. Bahia! Bahia! É da Bahia, é? Salvador, Bahia! Salvador, Bahia. Veio só pro Harmonia hoje aqui? Não, viu? Viu com o Bel, Bel, Bel. Belo. Vambora, vamos pro Harmonia. É uma festa maravilhosa. Vocês são dez. Não, uma coisa importante. Foi de Salvador. Somos de Aracaju. Aracaju. Parabéns aí, terra gostosa. Terra gostosa. Uma confusão, uma briga. Parabéns, parabéns. Parabéns. Vamos rodar, vamos rodar. Me mostre como é que dança aí, por favor. Me ensine. Eita! Marcel Fest. Boa noite. Boa noite. Que boca é essa, mulher? Está mordendo os lábios por quê? Eu estava gravando e vendo o chante. Porra, é porque ele saiu. Estava gravando o chante, ele mandou um beijo. Ai, não. Tadinho. Mas hoje vai perdendo a boca aqui, né? É, eu vou gravar agora. Ai, só vou. O pendiga, já fez alguma loucura no carnaval? Várias. Conte uma a uma. Em off. Vamos rodar, vamos rodar. Oi, esposa. Não fique com raiva não. Ela falou que já fez várias loucuras no carnaval. Quero saber vocês, já fez alguma loucura? A minha esposa está ali, foi beijar a boca de uma velha de 80 anos no último Maceió Fest. Eita caralho! Ela não vai saber disso não, que a gente estava separado. Tá bom. Essa foi a maior loucura que eu já vi aqui no nosso canal. Essa foi. 80 anos. 80 anos. Ela levantava o braço, mas você estava batendo asa. Oi. Oi, minha mãe. Você e sua mãe. Oi, mãe e filha curtindo. É de Aracaju. É de Aracaju. É de Aracaju. Nós também somos de Aracaju. Conterrânea. Estava com dente ou sem dente? Eu não lembro. Eu estava bem, mas a minha era Vera Fisch. Não. Eita porra! Caralho. Eu vou tentar fazer. Cuida. Vai, joga. Dá para não arranhar a cara, viu? Vai. 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 Eita, ei. Olhou, sorriu. Manioca no bom brilho. E aí, meus coisados. Estamos encerrando a primeira parte aqui do Maceió Fest. Ao som de harmonia, papai. Ó. Escuta. Então deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal. E aguarde a segunda parte da resenha aqui no Maceió Fest. Que está mais imperdível que a primeira, papai. Vem, neném.